Música Superior Tribunal de Justiça e Polícia Federal firmam um acordo de cooperação técnica focando na realização de projetos e ações de interesse público. O acordo foi assinado durante cerimônia no gabinete da presidência do STJ. O instrumento assinado pelo Tribunal e pela Polícia Federal por intermédio da Academia de Polícia Federal prevê a realização de projetos e ações de interesse público e recíprocos voltados para o treinamento de recursos humanos, desenvolvimento e compartilhamento de ações de capacitação além da integração de boas práticas. Nós temos sempre dialogado, é através do diálogo, é através do entendimento, é através da parceria que trabalhamos em prol de oferecer à sociedade um instrumento de paz, de coesão, mas sobretudo no fortalecimento das instituições. Participaram da solenidade de assinatura do termo os ministros do STJ, Moura Ribeiro e Benedito Gonçalves, o ministro da Justiça, Anderson Torres e integrantes da diretoria da Polícia Federal. O objetivo do acordo de cooperação é a troca de experiências e a promoção de estudos e ações que fortaleçam a segurança institucional e a proteção pessoal e patrimonial. Acho extremamente importante a STJ e a Polícia Federal caminhando juntos, um convênio que vai melhorar o dia a dia da segurança no tribunal, vai trazer know-how para o tribunal, vai levar know-how para a Polícia Federal. Para nós é muito importante essa integração entre os poderes, em especial o STJ, que é a casa das grandes decisões brasileiras. Para o diretor da Polícia Federal, as ações resultantes da colaboração vão propiciar a consolidação da segurança pública e da justiça criminal, segundo preceitos constitucionais. Nós acreditamos que hoje a Polícia Federal tem um grau de amadurecimento que ela pode contribuir muito para a questão de segurança pública em todo o país. E a gente quer expandir justamente repassando a nossa expertise, as boas práticas para os demais órgãos e instituições do país. Pelo acordo serão realizados cursos, treinamentos, pesquisas, seminários, palestras e outras capacitações, além do fornecimento mútuo de conteúdos doutrinários que vão contribuir para a elaboração dos trabalhos.